Relatório da ONU mostra que o Brasil avança no índice de desenvolvimento humano e aponta melhorias na educação, na saúde e na renda do brasileiro nos últimos 30 anos. E veja também, inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica terminam amanhã e ainda nesta edição do NBR Notícias. O curso online da Anvisa ensina boas práticas na manipulação de alimentos em cozinhas domésticas e de estabelecimentos comerciais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil avançou no índice de desenvolvimento humano. É o que mostra um relatório divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O estudo classifica 187 países, tomando como base três setores. Expectativa de vida, tempo de permanência na escola e renda da população. Do total de países, 20% deles subiram no ranking. O Brasil foi um deles. O relatório de 2014 aponta um crescimento contínuo do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil nos últimos 30 anos. Um aumento de mais de 36% na pontuação nesse período. O país subiu agora uma posição no ranking das Nações Unidas e aparece no 79º lugar. A pontuação foi de 0,744, numa escala que vai de 0 a 1. O IDH reúne dados estatísticos de 187 países sobre educação, saúde e renda da população. O Brasil apresentou avanços nesses três setores, segundo o relatório. O levantamento revela que de 1980 a 2013, a renda do brasileiro aumentou 55,9%. A expectativa de vida também passou de 62,7 anos para 73,9 anos de idade. E a média de tempo de permanência na escola aumentou de 2,6 anos em sala de aula para 7,2 anos. O índice ajuda justamente para entender onde é que a gente está bem, onde é que a gente precisa melhorar, o que a gente pode reforçar. A combinação dessas políticas, como tem sido feita entre o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Saúde, é o grande segredo para que a gente possa avançar cada vez mais nesses indicadores. Então, eu acho que nós estamos satisfeitos com esses dados e, claro, que o Brasil precisa trabalhar cada vez mais para melhorar todos os indicadores que estão sendo apresentados agora. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, destaca algumas políticas que ajudaram a elevar o índice no setor. A expectativa média de vida vem aumentando, fundamentalmente porque nós temos diminuído a mortalidade infantil, nós temos diminuído a desnutrição aguda, a desnutrição crônica, nós temos tido tendência de diminuição das doenças crônico-degenerativas e mesmo das chamadas mortes violentas. Políticas de transferência de renda adotadas pelo Brasil para reduzir a desigualdade e combater a pobreza também são citadas no relatório das Nações Unidas como exemplo para outros países. A combinação de políticas públicas de curto e longo prazo, em especial das transferências de renda brasileira, que tem uma especificidade, elas são destacadas se diferenciando das demais políticas de transferência de renda do mundo por três aspectos, por estar condicionada a educação, por estar condicionada a saúde e por ter alta eficiência na sua governança e por isso tem efeitos não só de curto, mas de longo prazo. Todos os anos a gente cresce um pouquinho nesse índice, a gente vem subindo também no ranking dos países e isso que está significando é que os brasileiros e as brasileiras estão vivendo cada vez mais, estão estudando cada vez mais e também possuem uma renda cada vez maior. O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica registrou até o início da noite desta quinta-feira mais de 275 mil candidatos inscritos. As inscrições que terminam amanhã devem ser feitas pela internet no site do SISUTEC e o candidato pode fazer até duas opções de curso. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2013 e não ter zerado a redação. Nesta segunda edição do SISUTEC, a oferta é de mais de 289 mil vagas distribuídas em 466 municípios. A relação dos aprovados na primeira chamada sai no dia 29 de julho. Um orelhão público mais atrativo para o cidadão. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, quer modernizar os orelhões e até oferecer acesso à internet. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Olha, Renata, a Anatel publicou um novo regulamento para o uso dos telefones públicos. Agora, as concessionárias vão poder oferecer outros serviços além do tráfego de voz. A gente conversa agora com Carla Rezende, da Anatel. Boa noite, Carla. Que tipo de funcionalidades os orelhões agora vão poder oferecer? E por que essa mudança? Boa noite. Bom, o principal motivo da mudança é exatamente tentar fomentar a maior utilização dos orelhões. Hoje a gente tem um dado que mais de 60% dos orelhões fazem apenas, em torno de, no máximo, duas chamadas por mês. Então, com essa simplificação do regulamento e a abertura de novas funcionalidades, a gente vai procurar intensificar a utilização do orelhão. As novas funcionalidades, elas basicamente ficam a cargo das concessionárias, da criatividade das concessionárias, mas a gente já imagina umas funcionalidades bem interessantes para o usuário, que seria a possibilidade dos orelhões se tornarem hotspots de internet, dando acesso ou diretamente ou por meio da radiofrequência à internet. Outra mudança é a possibilidade de outras formas de pagamento, além ali do cartão telefônico. Como que vai funcionar isso? Então, hoje nós temos, antes do regulamento, a utilização do cartão indutivo como meio de pagamento dos orelhões. Agora, com esse regulamento, as concessionárias poderão ter outras possibilidades para pagamento dos orelhões, como, por exemplo, como, por similaridade, o cartão hoje pré-pago do celular poderá ser, de forma similar, utilizado como meio de pagamento, cartão de crédito e outras funcionalidades que as concessionárias optarem por oferecer ao consumidor. As concessionárias também vão poder colocar publicidade nos orelhões, né? Como que isso vai acontecer? Como que o cidadão se beneficia com isso? A publicidade poderá ser de duas formas. Ou na campânula do orelhão, que é exatamente aquela forma física do orelhão, ou também por chamadas que a gente chama de patrocinadas. O usuário poderá escolher se ele quer escutar qualquer tipo de publicidade que a concessionária colocar na chamada, antes da chamada, e terá, no mínimo, um minuto de chamada gratuita. Então, será também um benefício para o usuário, ele escutando a publicidade, deixando de pagar um pedaço da chamada. Obrigada, Carla, pelas informações. Olha, atualmente, são mais de 850 mil telefones públicos espalhados pelo Brasil. Dá para saber a localização do mais próximo pelo sistema Fique Ligado, que está disponível no site da Anatel. Renata. O Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre Drogas, o Ligue 132, que oferece informações sobre drogas, já atendeu mais de 2 mil pessoas no primeiro semestre deste ano. As mães foram as que mais ligaram para o serviço, totalizando 806 atendimentos. Além de solicitar informações sobre como ajudar, os familiares também pedem acompanhamento para conseguirem lidar com o problema. O assunto mais questionado no serviço foi sobre cocaína, com 49% das ligações. O Ligue 132 é um serviço nacional da política de prevenção ao crack e outras drogas. O serviço funciona 24 horas por dia, de forma sigilosa e de graça. Uma chamada pública vai reunir ideias que ajudem a dar um destino aos resíduos líquidos de municípios do semiárido brasileiro. As inscrições vão até o dia 11 de agosto. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que tem mais detalhes. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. As propostas podem ser feitas por municípios, estados ou consórcios de cidades. O reuso desses resíduos pode evitar, por exemplo, que o descarte da água provoque a poluição dos rios. A ideia é justamente difundir esse tipo de prática. Quem vai explicar isso melhor para a gente é Devanir dos Santos, gerente da Agência Nacional de Águas. Bom, que benefícios esse tipo de iniciativa de reaproveitamento da água pode trazer para as cidades? Boa noite. Boa noite. Na verdade, o que nós temos no Brasil é um problema muito sério de saneamento. E isso se dá em grande parte porque os pequenos municípios não têm escala para tratar os seus efluentes. Normalmente, não se trata só de fazer uma planta. O custo de operação dessa planta é muito alto. Então, nós estamos buscando desenvolver modelos que possibilitem um tratamento intermediário com acabamento em irrigação. Ou seja, você vai ter um custo menor para tratar esses efluentes. E essa água tratada vai poder ser utilizada na irrigação para produção, por exemplo, de biocombustível, de biomassa para biocombustível. Ou produção de forragem para o gado. E isso, além de evitar a poluição do rio, ela gera um insumo onde você vai poder ter emprego, vai poder ter renda. E poder ocupar as pessoas da região, trazendo interesse para esse resíduo. E essa seleção é direcionada para o semiárido, né? Por quê? Bom, nessa oportunidade, nós estamos fazendo para o semiárido. A prática do reuso, ela pode ser feita em todo, e deve ser feita em todo o país. Hoje, nós estamos situando na questão do resíduo urbano, mas também a indústria tem um potencial muito grande de reuso. Nós estamos fazendo nesse primeiro momento do semiárido, porque, na verdade, lá você tem pouca água e ainda desperdiça o pouco que tem. Quer dizer, ninguém olha para o efluente, para esse resíduo, para o esgoto da cidade, como sendo uma fonte de serviço. Uma fonte que pode ser utilizada, uma fonte de água que pode ser utilizada na irrigação. Então, dada a escassez de água da região, é uma região propícia para se iniciar. Mas nós pretendemos desenvolver modelos também para outras regiões do país. Bom, e como é que os municípios, os estados podem fazer para participar e qual é o impacto para quem for selecionado? Bom, nós estamos lá aberto no site da ANA, o www.ana.gov.br. As pessoas podem acessar o edital e fazer as suas propostas. Eu chamo a atenção porque a proposta é muito simplificada. Na verdade, é uma proposta prévia, porque os recursos que nós estamos alocando são recursos que também contemplam a elaboração e detalhamento do projeto. Então, o município que tem o problema, ele apresenta uma proposta de uma forma de tratamento. E nós vamos financiar, inclusive, o detalhamento do projeto. E, a partir daí, você tem o financiamento do projeto e o financiamento da execução desse projeto. A expectativa é selecionar quantos municípios? Bom, esse edital tem um valor de 4 milhões e nós estamos pretendendo financiar nessa etapa, no mínimo, 3 projetos. E esses projetos depois serão utilizados na replicação de casos, para a gente transferir isso para outras regiões. E, com isso, criar uma certa consciência de que o esgoto tem valor, que ele tem potencial e que ele pode gerar emprego e renda e dar sustentabilidade às atividades da região. Obrigado, gerente, pelas informações. E, bom, como ele falou, o recurso total é de 4 milhões de reais do orçamento da Agência Nacional de Águas. Renata. Obrigada pelas informações, João Pedro. Boa noite. Donas de casa, empregados domésticos e profissionais da área de alimentação podem fazer pela internet um curso de boas práticas na hora de manipular os alimentos. A ideia é evitar o risco de contaminação e garantir alimentos mais seguros. Há 17 anos, o Wilton tem um ritual diário quando chega ao trabalho. A primeira providência é pôr uma touca. Depois, lava bem as mãos com sabonete bactericida. E para abrir o lixo, só usa o pé. Tudo para não se contaminar. Isso porque o Wilton é chefe de cozinha de um restaurante de Brasília. Passa os dias rodeado de alimentos que, em algumas horas, serão servidos aos clientes. A preocupação dele com higiene, manuseio de carnes e verduras, além do preparo dos pratos, é repassada aos outros integrantes da equipe. É super importante você trabalhar o alimento com segurança, porque você pode evitar uma epidemia no restaurante deles. Por exemplo, você serve 100 refeições no dia. Se você servir o arroz do outro, que não está em uma condição adequada, você pode fazer sem pessoas passarem mal. Se você trabalha correto, se você verifica, se você checa todos os dias a condição de cada alimento, antes de você mandar para a mesa do cliente, você evita um transtorno enorme. Para divulgar as boas práticas na manipulação de alimentos, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criou um curso na internet, que dá orientações sobre como armazenar, preparar e cuidar dos alimentos. As dicas valem para profissionais que trabalham, por exemplo, em bares, restaurantes e lanchonetes. E também para donas de casa e empregados domésticos. A partir deste mês, o curso de capacitação na manipulação de alimentos está disponível no site da Anvisa. O conteúdo completo possui oito módulos, com carga horária de 12 horas. E para receber o certificado de conclusão, o participante deve ter 70% de aprovação nos módulos. A agência entende que como fator preponderante para que nós tenhamos alimentos seguros, é a capacitação dos manipuladores, porque tudo depende deles. Então, tendo manipuladores capacitados, com certeza nós vamos ter alimentos mais seguros. Para você saber todos os detalhes do curso de boas práticas de manipulação em serviços de alimentação, basta acessar o site da Anvisa. A conciliação pode ajudar consumidores e empresas a evitar ações na justiça e, de forma simples, solucionar os conflitos. Para promover alternativas, foi lançada a Estratégia Nacional de Não-Judicialização. 92 milhões e 200 mil ações na justiça contra empresas. Essa é a situação atual no judiciário, segundo o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Bancos e empresas de telefonia estão entre as campeãs de processos. Para reduzir o número de reclamações que chegam ao Poder Judiciário e que poderiam ser resolvidas com acordos ainda na esfera administrativa, governo e empresas se uniram. A ideia é criar métodos alternativos de solução de conflitos. A Estratégia Nacional de Não-Judicialização tem como finalidade reunir as instituições que são maiores litigantes para trabalhar em ações e metas de dejudicialização nos processos que estão em litígio. A primeira reunião entre as empresas que aderiram ao plano aconteceu no Ministério da Justiça. Participaram representantes de instituições financeiras, empresas de telefonia e do varejo. Os encontros vão ser periódicos para definir, a curto e longo prazos, as metas e estratégias de negociação para satisfazer o consumidor e evitar que ele vá à justiça. A gente tem canais por telefone, redes sociais, canais de atendimento presenciais. Então, são algumas iniciativas que já existem, que as empresas estão implementando melhorias para atender e, obviamente, mostrar o resultado desse projeto e o que esse projeto vai trazer de benefício à população. Para o presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente, o setor privado só tem a ganhar com a conciliação fora da justiça. Melhorar a sua relação com o consumidor, gerando os benefícios de não só desjudicializar, mas não levar demanda, vai promover para a empresa o fortalecimento de sua imagem institucional. O governo brasileiro divulgou nota em que considera inassentável a violência entre Israel e Palestina. A nota condena o uso da força por Israel na faixa de Gaza, que tem causado mortes na região. O governo brasileiro votou favoravelmente a resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que condena a atual ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza e anuncia a criação de uma comissão internacional para investigar todas as violações. Além disso, o embaixador do Brasil, em Tel Aviv, foi chamado à Brasília para consultas. A presidenta Dilma Rousseff participa na próxima semana, em Caracas, na Venezuela, da reunião do Conselho do Mercado Comum e também da cúpula dos chefes de Estado e de governo do Mercosul. Hoje foi realizada uma reunião preparatória para o encontro. Será a primeira vez que estarão reunidos na cúpula os cinco chefes de Estado dos países do bloco. A 46ª reunião da cúpula marca o retorno do Paraguai às reuniões do bloco, o que não acontecia desde 2012, quando o país foi suspenso. E durante o encontro, a Venezuela deve transferir a presidência temporária e rotativa do bloco para a Argentina. O mercado comum do Sul, o Mercosul, é integrado pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Bolívia está em processo de adesão ao bloco. Colômbia, Peru, Chile e Equador são membros associados. As exportações do Brasil para o Mercosul, em 2013, somaram mais de 29 bilhões de dólares. Entre os assuntos que devem ser tratados na reunião está a antecipação de uma área de livre comércio com tarifa zero entre os países do Mercosul com Colômbia, Peru e Chile. Já está em vigor um acordo que vai levar à tarifa zero a criação de uma área de livre comércio na América do Sul até 2019. Isso já existe, é um acordo vigente. Se trata agora de discutir no Mercosul e sugerir aos países, Colômbia, Peru e Chile, depois, posteriormente, a antecipação do cronograma de desgravação de 2019 para 2014. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em Recife para o velório do escritor Ariano Suassuna. O corpo do dramaturgo foi velado no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco. Por meio da rede social Twitter, a presidenta Dilma Rousseff disse que o país perdeu uma grande referência cultural e que guarda ótimas recordações de encontros e histórias. Ariano Vilar Suassuna foi um dramaturgo, romancista, ensaísta e poeta brasileiro. Nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Ariano foi o idealizador do movimento armorial, que busca os elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. Ariano Suassuna era conhecido pela grande ambição artística e pela fina e metódica construção literária. Em uma aula espetáculo em Brasília, no ano passado, Ariano reforçou o amor pela cultura brasileira. O povo brasileiro é de uma criatividade extraordinária, não é? Inventa as histórias mais maravilhosas do mundo. Que povo inventivo, Donado, é o nosso? Às vezes as pessoas dizem, Ariano, você tem uma imaginação, Donado, e a imaginação, nada, é o copinho. Seria o copinho, uma coisa que o povo brasileiro faz. Lá no Recife, eu estou cultivando um mentiroso. Ele me disse que o pai dele era o maior produtor de mel de abelha do Estado, porque conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os bichinhos trabalham de dia e de noite, a luz das velhas. É uma maravilha. É um trabalho. E você vai assistir trechos dessa aula espetáculo em um programa especial sobre o escritor, neste domingo às 8 da noite, aqui na TVNBR. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.